Entre os dias 21 e 27 de outubro, acontece a Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, evento que proporciona diversas experiências para professores, técnicos e estudantes de ensino médio e superior. Estamos aqui com a professora Sandra Maria Becker, coordenadora da CIAC no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFRJ. Bom dia, professora Sandra. Eu gostaria de saber quais pesquisas principais o seu centro irá apresentar durante a Semana de Integração Acadêmica. Olá, bom dia. O nosso centro é voltado para as áreas de pesquisa na economia, direito, nas relações internacionais e defesa, também com a gestão estratégica de negócios e a gestão pública, além da Ciências Contábeis, Administração e Biblioteconomia. Qual a importância da CIAC na projeção da produção científica na universidade? Olha, fantástica, porque a divulgação para toda a sociedade é uma maneira de você prestar contas e ter retorno do investimento que é feito nas universidades públicas. Eu acho que a sociedade merece que nós levemos esse conhecimento. Muito obrigada, professora Sandra. Lembrando que a CIAC acontece em todos os campos da UFRJ e está aberta para o público. Para mais informações, acesse ciac.ufrj.br Eu sou Ana Flávia Pilar, do Centro de Ciências Jurídicas para o TJUFRJ.